Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje meditaremos o Evangelho de Lucas capítulo 2, versículos 22 a 35. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas e dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparasse diante de todos os povos. Luz para iluminar as ações e glória do teu povo Israel. Pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Irmãos e irmãs, hoje nós meditamos a apresentação de Jesus no templo. Jesus que vai, Maria que vai levar Jesus, obedecendo a lei. É muito bonito ver que Maria vai cumprindo a lei como uma pessoa como todas as outras. E Maria levando Jesus ao templo, ela oferece o sacrifício dos pobres, os pombinhos. Vai lhe para oferecer o que tem mais simples, mas vai apresentar Jesus ao templo. E quando ela apresenta, eis que surge Simeão. Simeão que já ali anuncia a grande dor e o grande sofrimento que Maria teria. Que uma espada lhe transpassaria o coração. E Maria guarda todas essas palavras no coração. Ela não entendia. Ela estava ali com a felicidade de ter o seu menino. Mas já lhe anunciada a dor futura, que mais tarde ela entenderá que será a crucifixão, o sofrimento de seu filho Jesus. Que será também o seu sofrimento. Maria guarda tudo isso em seu coração. Mas é muito bonito notar que Maria, como uma mãe, a mãe de Deus, vive toda esta lei. Vive com Jesus. Vive na simplicidade. Que nós também possamos nos apresentar ao Senhor na simplicidade. E viver todos os mistérios de Deus na nossa vida que nos é apresentado. E como Simeão, esperar o cumprimento da promessa. Esperar que nossos olhos contemplem a Jesus em nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, a Reina da Paz. Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Amém.